Música Boas pessoal, sou o Cercaso e estamos aqui de volta para mais um vídeo da Liga dos Lendários 3 É verdade pessoal, mais um episódio aqui e hoje eu estou aqui com o Rezende, olá Fala moneques e monecas, beleza? Rezendível aqui com o Casi E aí Casi, tudo bem? Tudo bem? Está tudo, está tudo Pessoal, para começar este episódio eu quero vos dizer que eu capturei um Oshawott no vídeo do Rezende É verdade, eu capturei um Oshawott aqui no vídeo do Rezende Vocês vão poder ver no canal dele, onde ele também capturou um Dratini Portanto depois passem por lá e vejam E hoje chegou o dia pessoal, o dia que todos nós esperávamos durante muito tempo Depois de encher uma ordem com 375 pokémons Conseguimos finalmente chegar até aqui e capturar o nosso Zapdos Chegou a hora, bora lá Bora Rezende Meu Deus, pessoal Bora Eu convidei o Rezende mesmo para ele presenciar este momento Eu quero, nossa senhora, é o que eu mais quero ver, juro para você E eu não estou falando da boca para fora Eu quero muito ver o Zapdos, cara Mano, sim, tipo, eu já vi o Articuno, eu já vi o Moltres, mas nunca vi o Zapdos Nossa, então eu também, nossa eu quero muito ver ele Caraças, bora lá então aqui para cima E está escuro pessoal, vocês podem ver, vocês me disseram para eu fechar todas as saídas Porque senão ele podia fugir Foi o que eu fiz, espero que ele não fuja Aliás Você já imaginou, você já imaginou, tipo, você acha que é o Zapdos e tal Daí quando se coloca a Orb e tal, é outro Nossa senhora Sai um Pidge Vai, guys, vai, guys Ok, nós temos aqui a Master Ball, está tudo em ordem Pessoal, chegou o momento Vai 3 2 1 E Bora Meu Deus Meu Deus Olha os Zapdos Caraca Ele não pode fugir, ele não pode fugir, calma Ele não vai fugir, anda cá Vai, vai, maldito Oh, entrei em luta contra os Zapdos, pessoal Meu Deus do céu Meu Deus do céu, mano, peraí Que fera Bag Pokeballs Master Ball Vai lá e captura os Zapdos Vamos capturar os Zapdos Meu Deus, não creio Caraca Pera, calma Capturei os Zapdos Meu Deus Caraca Primeiro lendário, que épico, mano, a sério Boa, cara Caraca Caraca, mano Meu Deus Mano, vai esbarra a home, porque eu coloquei a home aqui neste sitio, pessoal Porque era muito longe Eu não conseguia, tipo, estar sempre a vir para aqui Portanto, vamos fazer aqui o TPA Rezenda Já que o Rezenda é meu vizinho Sim, sim, é pertinho Caraca, velho Mano Agora sim a gente está Agora sim, mano Não está lá, hein Pera, pera Eu vou te mostrar aqui o Zapdos Peraí, eu tenho que mostrar um só Peraí Vou colocar aqui Qual que é maior, será o Zapdos ou o Mulders? Ah, não sei, meu Depende, porque eles também têm o seu tamanho Eu não sei, acho que eles têm também o seu tamanho Não faço ideia Meu Deus, mano Até fica tão bonito, meu Tipo, na barra dos Pokémons Fica aquele roxo, tipo Meu Deus do céu, meu Peraí, olha aí Olha aí o Zapdos Nossa, ele é maior que o Mulders, eu acho Mano Que epic, solta aí o Mulders Que? Meu Deus Olha só, mano Que epic, só falta aqui o Articuno, mano Caraca, velho Meu Deus Agora sim, já tenho um Pokémon Que está mais ou menos ao nível Para poder lutar contra o Rezenda 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 Anda cá Anda cá Quer lutar? Eu desafio-te para uma luta Eu desafio-te E eu vou ganhar Só se for agora Vamos Vai ser agora Peraí, deixa-me curar os Pokémon Caraca Cura os teus também, se não tiverem curados É melhor Só se for agora Peraí, deixa eu curar mesmo o Pokémon Caraças, que épico, meu Olhem só o Master Ball, meu Oh, meu Deus A sério Finalmente temos um lendário, caraças Agora vamos caçar os próximos Bora lá Três Três Dois Um E Bora Meu Deus Agora vai ser Opa Ok Charizard contra Kangaskhan Caraças, meu Vou levar uma porrada já Vai, vamo lá Bora Aê Um bologo, mano Um Charizard Espera Ok, vamos lá então atacar assim Ó o manel Bora lá Ok Não pode ficar trocando de Pokémon ou pode? É, como quiser Não tem problema acho Tá. O que que é isso, velho? É um Omastar. É um Pokémon fóssil. Pokémon fóssil? Sério? Sim, sim. Caraca. Caraca, vocês não tirem quase vidas, né? Meu Deus! Pokémon fóssil voltou para o mundo dos fósseis. Voltou para dentro da casca, né? Volta para a garrafa, filho da mãe. Mano, sério? Peraí. Não, agora vamos aqui com o Senhor Verdadeiro. Com o Senhor Verdadeiro que vai arrebentar aqui o chão. Não! O Senhor Verdadeiro. Não, trocaste para o Sceptile. Toma! Ai, meu Deus do céu! Caraca, maluco. Bora. Nossa! Toma, yes! Matam eu, pronto. Sceptile morreu. Aí, morre, morre, filho da mãe. Ok. Opa! Eu estou sem vida, isso não vale, caralho. Valeu! Amfarol. Bora lá, Amfarol. Bora lá, Amfarol. E está aqui um Raichu, meu. Está aqui um Raichu a fazer o quê? Está aqui a... Opa! Isso é muito forte, velho. Seu Amfarol é muito forte, velho. Filha da mãe, mano. Mas eu estou na frente também. Cheguei aos últimos dois pokémons. Tu tens os pokémons todos, praticamente. Aliás, sim, tens os pokémons todos. Não, eu não tenho meu Sceptile. O Sceptile não tem. Toma, vamos assim. Vamos assim, então. Toma, então. Nossa! Meu Deus! Não! Vai, 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 vai. O Charizard! Como assim, mano? Espera aí. Charizard! Charizard! Espera aí, eu recebi dois ataques, meu. Como ao Terra Torta. Charizard é muitozinho, velho. Meu Deus do céu, mano. Agora o Zap é sentar a caceta em mim, né? Pronto, vamos lá ver. Quer dizer, tu podes tirar agora uma boa vida. Não sei se ela é... Ok, pronto. Finalmente não tiraste nada. Bom. Meu, é a minha última salvação, mano. É a minha última salvação. Não! Não, não tem feito, filha da mãe! Espera aí. Boa! Nossa Senhora! Toma! Caraca, Deus! E... E... Toma! Pronto, next! Next, pessoal. Eu com o Zapdos já estou a ficar mais ou menos... Ai, meu Deus do céu. A sério? É, já era. Deixa eu brincar. Meu Deus! Ok. Esta vai ser a luta. Esta é a luta, mano. Esta é a luta, mano. Vamos lá, então. Zapdos contra Maltres, mano. 3, 2, 1 e... E bora! Bora! Meu Deus! Meu Deus! Como assim? É agora! É não! Eu vou perder porque tu atacas primeiro, mano! Não, mano! Não pode ser, meu! Nossa, mano! Que batalha épica! Mano! Épica! Como assim, meu? Caraca, juro. Ficou muito fera isso, velho. Ficou muito épico, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Olha, eu tenho um poder aqui chamado Solar Beam. Eu troco pelo Rust, será? Um ataque... Solar Beam pra que Pokémon? É grama. Sim, vale a pena. Vale a pena, meu. Vou trocar pelo Flying, então. Ok, pronto. Troca, sim. Nossa, ele tá forte agora. É um ataque... Lixado mesmo. Meu Deus, tu que ficaste com o Pokémon, afinal? Só com o Moltres? Eu fiquei, não. Fiquei com mais um ainda. Ah, caraças, meu. Mas foi uma luta do caraças, meu. Lendário contra o Lendário. Ah, tu ficaste com o Dratini só. Ok. É, se eu matava o Moltres, tavas lixado. Só que agora, o meu... Nossa, o meu Moltres perdeu pro Raichu. A sério? Sim, eu tava com nada de... Vou lutar aqui contra o Raichu. Caraca, foi tenso essa luta, hein, meu? Mano, foi doido pra caraças, mano. A série é com ruim, caralho. Eu só ganhei por causa do Golurk. Mano, mas... Pera, que Raichu é este, mano? Eu quero o Raichu também. Meu, eu não consegui... Eu não lhe consegui... Ok, então eu lhe consegui tirar alguma vida, peraí. Ah, aí, já era, já. É, assim já tá. Pronto. Não, morri! What the fuck? Ele é forte. Pera, tu queres capturá-lo? Hã? Queres capturá-lo? Não, pode pegar, pode pegar. Ok, pronto. Eu acho que vou capt... Epa, não, não, não. Eu vou capturar, vou tentar capturar. Vou tirar uma Ultra Ball aqui. Vamos lá. Ficamos foi sem o Master Ball, meu. Não, mas temos um bom Pokémon, caraças. Meu Deus. Não, não dá pra capturar, mano. Estes bichos são muito complicados. Peraí. Ah, Power Jam. Acho que assim vai dar pra tirar algo. Opa, peraí. Último Ultra Ball que vou tirar. Já não tenho mais Ultra Balls. Chegou a hora, pessoal. Cruzem os dedos pra ver se nós capturamos este Raichu. Bora lá. Bora lá, pessoal. Nós vamos conseguir e... Capturamos o Raichu. Meu Deus do céu. Nossa, que sorte da caramba, mano. Nível 49, meu. Foda, foda. E bem, pessoal, eu estava aqui a falar com o Rezende e nós decidimos que vamos capturar alguns pokémons. Tentar procurar algum pokémon que seja inicial, desses pokémons iniciais, porque são os pokémons mais épicos, né, Rezende? Exatamente. Bora lá. Um pokémon que eu gostava bastante de capturar é mesmo o Chikorita ou o mesmo... Como é que se chama? O Boba, etc. Tu gostavas de capturar qual, Rezende? Ah, lembra aquele pokémon que a gente pegou no meu episódio? Como que era o nome? Oxua. É, Oxua. Tá aqui! Tá aqui, um! What the fuck, meu? Caraca, no mesmo lugar, velho. What the fuck? Tá aqui no mesmo... E aí, que aqui costumam spawnar os chavotes, meu. Ah, sim. E tá ali o Squirtle, meu. Tá ali o Squirtle. Tu também tens o Squirtle? Eu não tenho o Squirtle. Então aproveita, meu. Eu tenho um War Turtle. Aproveita e captura o Squirtle. Aqui, calma aí. Deixa eu jogar. Isso. Anda, entra em luta contra ele, porque é o melhor a fazer. Senão ainda faz... Desaparece o caralho. Poupilha da mãe! Fica parado. Cara, vou tentar... Entraste em luta? Entrei, entrei. Boa, boa, boa. Agora atira o ultramão. Anda lá, tu consegues. Tu consegues resente. Vai, 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 vai. Pessoal, cruzei os dedos pelo resente. Vai, vai, vai. Anda, pessoal. Anda lá, anda lá. É isto. Capturaste? Chute. Não. Não. Não, não. Ele atacou-te agora, provavelmente. Tá. De novo, vamos de novo. Ok, atira mais, atira mais. Ele desaparece daqui, pessoal, mas... Meu Deus do céu. Chute. Cruzei os dedos, pessoal. Vá lá, pessoal. Oxe o outro. Captura, oxe o outro. Conseguiste? Nossa, não, cara. Não, meu, continua a atirar, continua a atirar. Eu sou muito azarado. Mano, o Oxe é o até um pokémon do caraças, mano. Não é por nada. Vai, 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 vai. Por favor, vai. Anda lá. Por favor. Tu não tens o Dratini aí? Tenho. Ok, então muda para o Dratini. Cauturaste! Boa, boa. Não foi preciso o Dratini, mano. Anda aqui, anda aqui, anda aqui. Captura o Squirtle também. Aproveita. Mas é que o Squirtle eu tenho até a evolução dele. Ah, então não precisas do Squirtle. Pronto. É que eu não gosto muito, não sei porquê. Não gostas muito? Não. É, ele não é assim tão OP, né? Sim. Depende também dos ataques que tem, né? Deixa eu ver, aqui é só o Slowbox. Pessoal, aqui costumam spawnar bastantes Squirtles e bastantes Oshawots. E depois, acho que era lá para o fundo que também spawnavam alguns Chikoritas. Eu cheguei a ver um Chikorita mesmo ali ao pé da minha casa, estás a ver? Só que tentei capturá-lo e ele trolou-me. Ele conseguiu um Chikorita matar quase todos os meus pokémons. Um Chikorita? Um Chikorita. Por quê? Não sei. Tipo, ele estava a recuperar a vida toda sempre. Uma e outra vez, e outra vez, e outra vez. Porque ele tinha um ataque, já não me lembro como é que se chama, se vocês se lembram aí, digam nos comentários, pessoal. Era um ataque muito estranho, mano. Eu nunca tinha visto esse ataque. Tipo, ele conseguia recuperar a vida como se fosse um Recover, estás a ver? Nossa, que bizarro. É, mano. Espera aí, eu não testei uma coisa. O quê? Voar nos Aptos, espera aí. Nossa. Vamos voar. Espera aí, bora voar. Bora voar. Cadê você? Ok, já estou aqui. Meu Deus. Meu Deus, que épico. Eu estou aqui no meu centro do Pokémon. Ah, deixa eu te dar TP. Calma aí, TPA. Ok, onde é que tu estás fazendo? Ok, bora lá então. Estou aqui. Coloca aí o Moltres, mano. Coloca aí. Vamos, vamos. Meu Deus, mano. Bora lá. Voar nos lendários. O Oph, ele está por aqui. Vem aqui. Onde é que ele está? Segue, segue. Vamos passar do lado dele. Ele vai morrer de inveja. Eu estou tentando ir atrás de ti. Estás a passar por ele? Segue, segue, segue. Ok, então está seguido. Ele deve estar por aqui. Caraca, cadê o Oph? Onde é que está o Oph, mano? Ele estava por aqui, juro. Acho que a casa dele é para cá, ó. Ok, vamos lá até lá. Vamos tentar achar ele. Meu Deus. Olha a casa dele ali. Está ali, está ali. Será que ele está por aí? Não sei. Deixa eu ver. Acho que ele não está na casa dele não, né? Ah, não. Ele foi-se embora, meu. Droga. Não, eu vou entrar com o Moltres no Nether. Pelo amor de Deus. Nossa senhora. Pessoal, vocês sabem me dizer se há algum Pokémon no Nether? Eu não faço ideia se há algum Pokémon no Nether. Olha, 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 o Oph. Está ali, está ali? Aonde? Aqui, atrás de você, atrás de você. A série? Aham. Olá, olá. Tudo bem? Tudo bem? Uou! Uou, o Oph. Capturou destes. Então, beleza? Manda para ele, recalque. Meu Deus do céu, velho. É muito, muito OP. Mano, sério. É muito OP mesmo. Mano, um Pokémon que nós agora temos que capturar, Rezende, nós dois mesmo, é o Articuno. Nosso Articuno. Conseguimos procurar um Articuno. Ou então, um dos outros lendários que costumam spawnar normalmente, que são, tipo, que têm que aparecer a mensagem para spawnar. É aqui o Kyogre. É o Kyogre, é o Groudon e é o Rayquaza, pessoal. São uns... Ah, não, e o Mew também. O Mew também spawna assim. E o Mewtwo, meu Deus. O Mewtwo é só fabricá-lo. O Mewtwo tens de capturar dois Mews para poder ficar com o Mew e depois modificar... Não, aliás, capturas um Mew e depois clonas o ADN dele numa máquina e fazes o Mewtwo. Meu Deus do céu. É muito foda. Mas o que eu mais queria mesmo, tipo, nossa, muito é o Kyogre, cara. Sério? Não sei porquê, tipo, eu gosto muito do Kyogre. Eu também gosto muito do Groudon, mesmo não sendo assim tão OP. O Kyogre é muito melhor. Mas... Sei lá, eu gosto do Groudon, sempre gostei do Groudon, não sei. Mas... Não sei... Não sei quem é que foi que me disse, já não me lembro. Não sei se foi o Edu, etc. Que me disse que provavelmente havia uns... Um dos cães lendários... Um dos cachorros lendários no Nether. Que é o Entei. Sério? Eu não sei se existe no Pixelmon, não faço ideia. Foi invenção... Não sei se foi do Edu ou quem me disse, já não me lembro quem é que foi. Mas... Disseram-me que no Nether havia um Pokémons e que havia um lendário que era o Entei. Eu não faço ideia, eu não fui ainda ver na Wiki do Pixelmon. Se vocês souberem, digam nos comentários, pessoal. Mas... Este episódio também vai ficando por aqui. Eu espero que vocês se tenham divertido e tenham gostado. Temos uns Abdos. Capturamos um Raichu também. E o Residente capturou o Oshawott. Isso aí, velho. Foi doido, hein, mano? Foi legal. Este episódio foi bem fixo. Mas pronto, pessoal. É isto. Deixem o vosso like se vocês gostaram. Favoritos se gostaram muito. E comentem o que é que vocês acharam. Passem pelo canal do Residente, que está na descrição. E é isto. Não tenho muita mais coisa a dizer. Tenho alguma coisa a dizer, Residente. Acho que não. Obrigado aí a todo mundo que assistiu. É nóis. Mais uma vez, então. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. E até a próxima. Fiquem bem.